Aqui vale de tudo quando o assunto é eletrônico. Até a geladeira entrou na fila do descarte. Este notebook, quer dizer, a metade do notebook, também foi deixado aqui. A gente está aqui de portas abertas para que a comunidade traga os seus itens de forma simples. Ele chega, não precisa anotar, dar o nome, nenhum tipo de registro, deixa os itens aqui nas prateleiras e também ele pode levar algum item e porventura está na prateleira, está funcionando e ele vai ter serventia para ele. A ação faz parte da semana de arrecadação de lixo eletrônico da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A professora explica que a ação já caiu no gosto da comunidade. É um ambiente de troca, esse nome é muito bacana, é o que a gente quer mesmo fomentar e é um projeto de extensão universitária. Então a universidade abre as portas para a comunidade. Na caixa tem pilhas, material que deve ser descartado de forma correta, assim como os outros eletrônicos. Isso porque pode causar danos ao meio ambiente. No sábado pela manhã, quando a gente para o atendimento ao público, essa empresa parceira leva e aí sim ela vai fazer a destinação correta. Nós estamos fazendo só a arrecadação, essa promoção de troca, esse ambiente de ensino, mas o destino final mesmo é dado para uma empresa que é habilitada para isso. E o que é descartado na prateleira e não tem a destinação correta no meio ambiente serve para o aprendizado dos acadêmicos da faculdade de computação aqui da UFMS. E tudo o mesmo aqui na universidade, ali naquela outra mesa, do outro lado, onde a gente vê alguns estudantes. Aqui eles abrem os equipamentos, vêem o que está funcionando, o que não está e ainda assim conseguem tirar alguns componentes. A gente aprende um pouquinho mais nos quesitos de eletrônica, a manutenção de eletroeletrônicos. Também aprende como é o funcionamento deles, como a gente pode fazer a manutenção. Então, o pessoal daqui da mesa que a gente está fazendo a montagem e desmontagem dos componentes, a gente conversa direto sobre qual pode ser o problema potencial, como que a gente pode resolver, contornar esse problema para ter um equipamento funcional. E nesta troca que a semana de arrecadação de lixo eletrônico propõe, todos saem ganhando. Eu consegui um celular já formatado, um iPhone, na edição passada. E na primeira edição que eu participei, eu consegui um videogame completo, dois controles, dez jogos e assim. E como eu já tinha o mesmo modelo do videogame, eu só passei adiante para um colega. Eu já montei, inclusive, um computador para um colega que estava precisando. Consegui também outros dois notebooks nessa edição. Vou formatar eles, vou preparar eles e também vou passar adiante. O descarte de eletrônicos pode ser feito até a próxima sexta-feira, todos os dias, das sete da manhã às nove da noite, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E a novidade para este ano é que esta não vai ser a única edição. A gente viu que tem uma demanda grande, gera um movimento aqui na universidade e isso tem trazido bastante retorno para a gente, então a gente decidiu fazer agora duas edições por ano. O lixo de um é o tesouro de outro, né?